O universo foi sempre transparente à luz? Eu sou Larissa do Bariogênese e no vídeo de hoje nós falaremos sobre esse limite que podemos observar. Hoje tomamos como certo que o espaço é transparente à luz, mas isso só é verdade porque ele não está cheio de material bloqueador da luz, como por exemplo a poeira. Se voltarmos muito no tempo, antes de 380 mil anos após o Big Bang, o universo era opaco à radiação eletromagnética devido à dispersão por elétrons livres. Ou seja, o fóton poderia apenas viajar distâncias muito curtas antes de encontrar com o elétron. Mas à medida que o universo se resfriava com a expansão, mais elétrons e prótons se combinavam para formar átomos de hidrogênio neutro. O universo se torna então transparente a essa radiação presente no universo primitivo, em 380 mil anos após o Big Bang. Começará então o que nós chamamos de idade das trevas do universo, porque não existia nenhuma outra fonte de luz além dessa radiação cósmica de fundo. Ou seja, nos primeiros tempos antes que um número suficiente de estrelas pudesse se formar, o universo estava cheio de gás neutro. Demorou mais um bom tempo até que a luz dos primeiros objetos colapsados começasse a viajar pelo cosmos. Em parte, é por isso que os telescópios em infravermelho, como por exemplo James Webb, são cruciais para investigar o universo primitivo. Há uma espécie de borda até onde podemos ver. Apesar de tudo o que aprendemos sobre o universo até agora, existem ainda muitas perguntas sem resposta. Por exemplo, não sabemos se o nosso universo é finito ou infinito em extensão. Sabemos apenas que o seu tamanho físico deve ser maior do que a porção que conseguimos observar. Não sabemos se o nosso universo abrange tudo o que existe, ou se ele é apenas um dos muitos universos que compõem o multiverso. E continuamos completamente ignorantes sobre o que aconteceu em seus instantes iniciais, ou seja, na primeira minúscula fração de segundo após o Big Bang, porque não temos nenhuma evidência para tirar qualquer conclusão. Mas uma coisa que nós sabemos é que o Big Bang aconteceu em um tempo conhecido e finito do passado, há 13.8 bilhões de anos, ou seja, nós sabemos quão longe podemos ver. Mesmo a velocidade da luz, o limite máximo da velocidade cósmica, existe um limite fundamental para a distância que conseguimos enxergar. Então, quanto mais longe olhamos, mais para trás no tempo conseguimos ver. Hoje, 13.8 bilhões de anos após o Big Bang, a maioria das galáxias que vemos estão agrupadas em grupos galácticos ou ricos aglomerados, separados por enormes regiões de espaço quase vazio. Além disso, a matéria normal do universo é composta principalmente de hidrogênio e hélio. Cerca de 1 a 2% da matéria normal é composta pelos elementos químicos mais pesados da tabela periódica, permitindo a formação de planetas rochosos, como a Terra. Embora haja muita variedade, as galáxias que vemos hoje, em média, são grandes, evoluídas e agrupadas. Mas, à medida que olhamos cada vez mais longe, começamos a ver como o universo cresceu para se tornar o que é hoje. Ao olharmos para distâncias maiores, descobrimos que o universo é um pouco menos aglomerado e um pouco mais uniforme, particularmente nessas grandes escalas. Vemos também que as galáxias são, em geral, menores e menos evoluídas. Mas, à medida que nos afastamos cada vez mais para tempos cada vez mais antigos, essa imagem que muda gradualmente começa a se transformar de maneira mais abrupta. Quando olhamos a 19 bilhões de anos-luz de distância, ou seja, cerca de 3 bilhões de anos após o Big Bang, vemos muita formação de novas estrelas no universo. Além disso, uma enorme fração de buracos negros supermassivos está ativa nesse momento. Mas, quando nos aproximamos de 27 bilhões de anos-luz de distância, mais perto estamos da borda que define o início de tudo. O universo tinha apenas 1 bilhão de anos. Nesse período, a formação de estrelas ainda não era tão alta. A porcentagem da matéria normal composta de elementos mais pesados despenca vertiginosamente. Provavelmente, sequer existiam planetas rochosos nesse período. Ir além desse período está no limite da nossa instrumentação atual. Mas telescópios como o Hubble, por exemplo, começaram a nos levar até lá na década de 1990. A distâncias de 31 bilhões de anos-luz, ou seja, cerca de 550 milhões de anos após o Big Bang, chegamos a um limite chamado de reionização. Nesse período, a luz das primeiras estrelas converteu a maior parte do hidrogênio neutro em plasma ionizado. Antes disso, o universo era apenas escuro. Lembram da Idade das Trevas? Ele era cheio de átomos neutros e aquela radiação primordial do Big Bang, a radiação cósmica de fundo. Começamos a nos deparar com uma outra borda do universo. A borda da transparência. O mais longe que hoje conseguimos observar. Se antes disso, o universo era opaco à radiação eletromagnética, seria possível ver além? Se você sabe a resposta, deixa aí nos comentários. E antes de sair, não se esqueça de se inscrever no canal. Ficamos por aqui, nos vemos num próximo vídeo. Um beijo, tchau!